Música Mulher é libertada após ser mantida em cárcere privado por companheiro do bairro do Portal A gente mostra a preparação dos cemitérios para o dia de finados E ainda, psicóloga ensina a controlar a ansiedade antes das provas do Enem Hoje é sexta-feira, 1º de novembro de 2024 E o Bocorema Notícias começa agora Música Olá, boa noite! A gente começa essa edição mostrando uma história chocante Uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro foi resgatada pela polícia E um detalhe, além de sofrer diversos tipos de violência, tudo isso era filmado pelos próprios filhos dela O caso aconteceu no Portal Campina, aqui em Campina Grande A vítima tem 29 anos de idade e o acusado 33 A prisão do homem foi realizada por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Dentro do apartamento onde a vítima era mantida em cárcere havia quatro dias O tenente Aldo Jorge informou qual o cenário encontrado pela polícia militar Inclusive, a mulher estava com a cabeça e sobrancelhas raspadas, além de despida Quando as equipes chegaram ao apartamento, a irmã da vítima chamou pelo acusado Que abriu a porta e as nossas equipes fizeram o adentramento no imóvel Imobilizando o suspeito e encontrando a vítima em um quarto Um quarto escuro, ela com os cabelos raspados, sobrancelhas raspadas O rosto bastante arranhado e uma cama em pé como se estivesse como um anteparo da porta também Toda a situação teria começado a partir do momento em que a mulher pediu separação A situação é bem complexa Toda essa briga do casal começou ainda na segunda-feira Há cerca de 15 dias a vítima informa que havia pedido o fim do relacionamento a ele E nesse cenário o escalonamento das brigas foi aumentando Até que em dado momento ele a forçou a desbloquear o seu aparelho de celular E nesse telefone ele teria encontrado algumas conversas dela com outras pessoas ou com outra pessoa Onde o indivíduo a elogiaria em relação a sua aparência física, os cabelos e tal E aí isso teria feito com que ele tomasse essa atitude de raspar os cabelos dela, as sobrancelhas E bater na vítima, ela estava com a boca bastante lesionada também Então, a partir disso, nesse ciclo de violência, que é escalonado Ele teria levado os filhos até a cidade de Petrolina, no Pernambuco E teria pedido perdão a ela E já estava a convencendo a permanecer no relacionamento Ela teria pedido para voltar a Campina Grande para buscar alguns pertences E aí, nesse retorno, acabou que ela já estava mantida em cárcere privado desde segunda-feira Informações também dão conta de que os dois filhos de 7 e 9 anos foram obrigados a filmar o homem raspando a cabeça e sobrancelhas da mãe deles Foi informado pela mãe, pela irmã da vítima, que essa situação teria ocorrido Que o acusado teria obrigado o filho de 10 anos a gravar ele raspando os cabelos da mãe No entanto, quando questionado sobre a existência desse vídeo, a vítima informou que o vídeo teria sido apagado Porém, o fato foi levado ao conhecimento da Polícia Civil Para que, caso haja realmente essa gravação, ela seja recuperada E olha, mais uma ação da Polícia Civil foi realizada no município de Picuí E a gente vai ver todos os detalhes agora Essa ação aconteceu na zona rural de Picuí e recebeu o nome de Operação Alçapão Que foi desenvolvida pelo pessoal da 13ª Delegacia Seccional E um homem foi preso e a polícia conseguiu localizar 22 pássaros silvestres E duas espingardes de fabricação artesanal O que levou justamente à prisão em flagrante por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo Os pássaros estavam presos em gaiolas na residência do homem Que também foram encontrados alguns aparelhos de captura de pássaros conhecidos como alçapão O homem foi conduzido para a delegacia em Cuité Onde foram realizados os devidos procedimentos Morreu em um acidente de moto no município de Delmiro Gouveia, em Alagoas O comerciante Alexandro Rocha, conhecido como Alex do Perfume Ele ficou conhecido pelas viagens que fazia por todo o Brasil e até pelo exterior Na maioria das vezes em uma motobis Esse vídeo mostra a saída dele de Campina ontem com destino a São Paulo De acordo com testemunhas, Alex teria cochilado, saiu da pista e bateu contra uma árvore O corpo será trazido para Campina, onde será sepultado amanhã Vamos mudar de assunto, o INSS está convocando quase 9 mil paraibanos beneficiários do BPC Que não fizeram cadastro ou atualizaram o Cade Único A gente lembra que o benefício pode ter o pagamento bloqueado, vamos ver A revisão do BPC, ela visa aquelas pessoas que não tem a inscrição no Cade Único Bem como aquelas que estão com a sua inscrição desatualizada há mais de 48 meses Então é somente uma questão de atualização cadastral no Cade Único Para que se tenha ideia, como você falou, são quase 9 mil paraibanos beneficiários desse benefício Que precisam fazer essa atualização Ele vai se dirigir ao banco, o valor vai estar bloqueado dessa competência Ele faz a consulta por meio do aplicativo, do INSS ou do site Ou da central telefônica 135 Para verificar se efetivamente é esse o problema acerca dessa atualização A partir daí, ele vai fazer essa atualização Liga para a central telefônica 135 de imediato Foi ao banco, está bloqueado o valor Liga para a central telefônica 135 Você vai ter 72 horas a partir dessa ligação Para o valor ser desbloqueado E você vai ter de 45 até 90 dias para fazer a atualização no seu cadastro Então é importante que se faça essa atualização Para que o benefício possa ser mantido E de imediato, liga para a central telefônica 135 E já vai ter o benefício desbloqueado em até 72 horas Lembrando que permanece a necessidade da realização da atualização Marcos, é importante a gente destacar que não precisa necessariamente O cidadão vir até uma agência do INSS Até mesmo pelo site Sem precisar de login Você pode mostrar para a gente É possível fazer essa consulta rapidamente E sem precisar sair de casa Sem precisar sair de casa Você pode fazer essa consulta Tanto na internet, no aplicativo meio INSS Na central telefônica 135 Todos esses caminhos são válidos Não precisa nem estar logado No sistema, por exemplo, meio INSS Basta acessar Que é uma das primeiras opções, inclusive Que é essa opção aqui, revisão do BPC Você clica nela Vai colocar o seu CPF E já verifica Ele já vai indicar a você Você precisa fazer a inscrição Ou atualização do seu cadê único Importantíssimo Não precisa se dirigir a uma agência Mas, tomando ciência da necessidade Liga para a central telefônica 135 Que em até 72 horas O valor é desbloqueado Daquele mês E você, lembrando Que permanece a obrigatoriedade Da realização Da inscrição Ou da atualização do cadê único Olha, e neste final de semana Campina Grande terá gratuidade No transporte público Como a gente mostrou aqui Domingo pro Enem Mas também no sábado A gente vai ver os detalhes Com o Paulo Pessoa O final de semana Será de gratuidade Para os usuários Do transporte público De Campina Grande O fato é que no sábado Dia 2 de novembro Primeiro sábado do mês É dia do programa Tarifa Zero Todas as linhas Estarão funcionando Sem nenhuma cobrança Para os usuários O horário de funcionamento Será das 5 da manhã Até as 8 horas da noite Correspondente a um dia de feriado Já no domingo A prefeitura anunciou Esta semana Que haverá gratuidade No transporte público Em função da aplicação Das provas do Enem O Exame Nacional Do Ensino Médio Mas a boa notícia É que essa medida Não é válida apenas Para os estudantes Mas para toda a população Porém, haverá um incremento Na frota Na ordem de 30% Naquelas linhas Que passam Nos principais locais De prova Essa mesma medida Também será aplicada No domingo seguinte Dia 10 Segundo dia de provas Do Enem E mais uma vez Não apenas Os estudantes Mas toda a população Vai ser beneficiada Com a catraca livre Aqui em Campina Grande Pois é Você viu aí Que amanhã Tem ônibus gratuito Em Campina Grande E hoje em dia a gente vai mostrar A preparação dos cemitérios particulares Aqui de Campina Grande Para esse dia de finados O dia da gente prestar Homenagens aos nossos entes queridos Que já partiram O Memorial A Viagem Fica localizado no bairro do Ligeiro Em Queimadas Amanhã, dia de finados Haverá uma comemoração De memórias vivas Aqui no Memorial A Viagem Amanhã nós estamos comemorando Com o evento Memórias Vivas Onde a gente vai poder honrar Lembrar e sentir a saudade Daquelas pessoas que nos deixaram A programação neste dia de finados Vai começar cedinho E segue ao longo do dia Sim, o cemitério vai estar aberto A partir de 6 horas da manhã Teremos o dia inteiro Com a programação Com o Espaço Kids Programação musical Também com violonistas Saxofonistas Para tornar esse dia Um pouco mais leve Teremos um culto E uma programação musical Com cantores evangélicos 10 horas da manhã 15 horas Teremos uma programação Com um psicólogo Que ele vai falar sobre o tema A psicologia do luto Para que as pessoas possam entender Que às vezes a gente perde alguém E não se acostuma nunca Não sabe transformar essa perda Em saudade E cada um trata de uma forma diferente Então esse psicólogo Vai fazer essa palestra Para que possa ajudar as pessoas E depois a gente possa continuar Com um grupo de apoio A essas pessoas inutadas Com apenas 2 anos de existência O cemitério traz uma inovação Os corpos não são sepultados no chão Como em jazigos Mas em blocos Esse nosso cemitério O cemitério vertical É o que está mais moderno Hoje no Brasil É um cemitério ambientalmente sustentável Onde ele é fabricado Com produtos recicláveis Tetra Park E temos uma tecnologia Onde ajuda a decomposição dos corpos Sem nenhuma infiltração Do necrochorúm do solo Esses corpos Eles são decompostos Através de inserção de gases E posteriormente troca desses gases Eles são lavados Através de filtros de cavão ativados E posteriormente eles são lançados Na natureza Limpos, tratados E de forma Sem nenhuma poluição ao meio ambiente E ainda falando Sobre essa questão Do dia dos finados A gente vai mostrar Uma entrevista Com uma psicóloga Que fala sobre Como as pessoas Podem lidar com o luto Um dos piores momentos Na vida de qualquer pessoa É o luto Com o dia de finados Se aproximando Dia 2 de novembro Muitas pessoas São levadas A refletir Sobre a perda De entes queridos Nós podemos definir O luto Como um processo De rompimento De vínculos Por que os lutos São diferentes? Porque os vínculos São diferentes E todo o processo Ele é permeado De emoções Emoções difíceis Que passam aí Por aceitação Por negação Que aquele vínculo Se rompeu Até você se reconstruir Antes você tinha Um mundo Um mundo presumido Que nós chamamos Onde você imaginava Um futuro Com aquele ente querido E aí depois Desse rompimento Você tem que se reconstruir Reconstruir um novo mundo Sem esse ente querido Sem a presença física dele A dor do luto Depende de como foi a perda É um misto De sentimentos Muito particular Devido aos vínculos Serem diferentes Muitas pessoas Lidam de formas Diferentes com o luto Outros fatores Também são determinantes Na forma como que Cada pessoa Lida com o luto Por exemplo A forma como Essa perda ocorreu Houve algum adoecimento Foi alguma tragédia Cada luto Traz uma série De fatores Determinantes Que vão aí Contribuir Para o processo De elaboração Do luto A ajuda de um profissional É muito importante Principalmente Para aquelas pessoas Que não aceitam A perda De um ente querido Nós temos que observar Se essa pessoa Que está enlutada Tem muitas dificuldades Para dormir Se ela apresenta Sentimentos intensos E preocupações Persistentes Com o ente querido E principalmente Ao longo de Depois de 12 meses Que a perda Ocorreu Se esses sintomas Ainda são muito intensos Sintomas depressivos Insônia Preocupação persistente Nas crianças Nós devemos observar Se esses sentimentos Esses sintomas Mais intensos Elas Ultrapassam aí O período De seis meses Não que nós Vamos diagnosticar Ou patologizar Todos os lutos Mas depois desse período É o ideal Uma atenção especial Para esses casos Porque hoje nós já temos Os casos de transtorno Do luto prolongado Então muito importante Na dificuldade Desse processo De elaboração do luto Já procurar Um psicólogo Para que faça Esse acompanhamento Especializado Na elaboração do luto E ainda falando De psicologia Só que agora A gente muda de assunto Para falar De ENEM Próximo domingo Os estudantes vão Às provas Do primeiro dia Do ENEM Uma grande oportunidade Para os candidatos Tem muita coisa envolvida A gente sabe A ansiedade Lógico Toma conta Então a gente vai conversar Com uma psicóloga Que vai explicar Para a gente As dicas Do que fazer Para controlar Essa ansiedade Faltando só Dois dias Para as provas É comum E até esperado Que esses jovens Que vão prestar Esse exame Nesse final de semana Estejam tomados Por diversos sentimentos E sensações Muito controversas E que podem sim Atrapalhar O desempenho Nessa prova É importante Principalmente Dar-se conta Olhar para dentro Perceber-se E cuidar-se Com um pouco mais De carinho Na intenção De ficar mais calmo Mais focado E ter um melhor desempenho Para isso É importante Ter uma boa noite De sono Ter momentos De relaxamento Com familiares E amigos Beber uma quantidade De água Considerável Ter uma alimentação Saudável Evitar O uso De redes sociais Que sabemos Que é um grande Fator de ansiedade E comparação Nos dias atuais Isso tudo Nos ajudará Ajudará Quem vai prestar Essa prova A ir um pouco Mais tranquilo A ir um pouco Mais focado Em si E não nos outros No que está No que está ali Lhe cercando Para aquele que é Marinheiro De primeira viagem A gente sabe Que muitos estudantes Fazem a prova Em anos anteriores Até para testar Para ir se adaptando Ali ao ritmo Mas tem gente Que só faz mesmo Para valer Ali no terceiro ano Do ensino médio E isso aumenta Essa expectativa Esse desafio Para essas pessoas Que vão fazer Pela primeira vez Eu acho que é um pouco De ter esses cuidados Que a senhora disse Em dobro Para ir bem Sim É interessante Porque essa Na verdade É uma expectativa Comum Que tanto Quem vai prestar Esse exame Pela primeira vez Quanto quem não vai Está sentindo Porque por mais Que se tenha Se preparado Para essa prova A gente não sabe Que questões Vão cair ali Qual será O tema Da redação Então de fato Estar ali Diante do novo Dessa novidade Que a gente não sabe Qual vai ser Causa sim Essa ansiedade Que é um modo Do nosso corpo Nos preservar Diante dessa Dessa coisa Que a gente não sabe O que é que vai vir O Enem é uma prova Que meio que parece Um pouco Uma partida de futebol Porque acontece Em dois tempos Em dois domingos Diferentes E tem muita gente Que não vai bem No primeiro dia Sai da prova No domingo Ali à noite Já cabisbaixo E pensa até Em não ir No domingo seguinte Porque acha Que foi mal Que não vai valer a pena Enfim Que será tempo perdido Que recado A gente pode dar Para essa turma Pois é Estar diante Dessa surpresa Tem disso A gente pode se frustrar Mas também tem Esse outro lado Da moeda Que a gente pode Surpreender positivamente Com o que vem aí E como não sabemos Acho que cabe sim Investir nessa coragem E enfrentar Vai que se surpreende Positivamente E é até melhor Do que se imagina A seguir A seguir a programação Final de semana Na nossa agenda cultural Pois é E chegou aquela hora Que a gente tanto espera A hora de ver A programação Para o final de semana Na nossa agenda cultural Para começar bem o mês E Milber Araújo Já no Sabadão O seu destino É no bar Copo Cheio Com Flavinho General E Marcelo Imperador O Banana Bee Recebe Nicasia Brasil E Fernanda Lima Bom de verdade Curte um sambinha? Então segura a programação Da Beats Club Messias Melo Pagode do Shell Só resenha E garagem de Bamba Comigão Seu destino É Impérios Bar Com Roberto Silva João Paulo E Wesley dos Teclados Curte um cineminha? O filme Todo o Tempo que Temos Está em cartaz O que aconteceu Com a minha cueca? Eu não faço ideia Desculpa Mas a gente se conhece? Sim Não É Vocês sabem O que o final de ano Traz de presente Para o Brasil Há mais de 26 anos? O Teleton E o Teleton Está chegando Galera E a gente já começou A busca Pelos 35 milhões De reais Que vão ajudar E muito A aceder Nos dias 8 e 9 de novembro Tem o Teleton 2024 Essa linda festa Da solidariedade Que vai ser Cheia de coisas legais Com um monte De gente bacana Como Manu Batidão MC Daniel Renato Aragão Lecha Mas principalmente A maior oportunidade Que a televisão Nos dá Para fazermos o bem E você já pode Doar Agora mesmo No Pix DoeTeleton Arroba Um excelente final de semana Até segunda Tchau 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 Tchau